Música Você já ouviu falar da Soudier? Pois é, a Soudier, a história da Soudier inspirou a novela Dona do Pedaço São mais de 300 lojas no Brasil inteiro E agora a Soudier acabou de abrir uma loja em Orlando Aqui a gente encontra os melhores doces e os melhores salgados E os doces são feitos todos com produtos Nestlé Nem precisa dizer, não é gente? Que eles são maravilhosos As tortas nem se fala, a gente come de joelhos O pudim da Soudier então é um dos meus preferidos Porque é puro leite condensado E a notícia que eu vim dar aqui pra você hoje É que as festas estão chegando, não é? E aqui a gente pode encomendar o kit festa A gente pode fazer todas as encomendas que eles entregam em tempo recorde Pra vocês terem uma ideia A gente pode encomendar um bolo com uma hora de antecedência O bolo que a gente escolher Que eles fazem em uma hora pra nos entregar A Soudier tem duas lojas aqui em Porto Alegre Uma na Oto Niemeyer e outra aqui na Lucas de Oliveira Esquina com o Eudaro Berlink Nós esperamos vocês então pra experimentar todas essas delícias Soudier E não deixe pra última hora Faça a sua encomenda Tanto do Panetone Quanto de todas as delícias Soudier Pra ter na sua festa Seja na sua casa, na sua empresa Ou naquela festa de lito secreto Nós esperamos você